O que é isso? Beber até cair no chão Chegou a noite e começou a diversão Representantes de nomes levam casas um símbolo Doce no total zodíaco, chamados pelo signo Única regra, sobreviva, tente, talvez não consiga Vamos, salve sua vida, onze querem sua cabeça Obedeça ou pereça, mas só resta uma saída Todos muito perigosos, não importa o que pareça Em meio a loucura, seus desejos satisfazem O jogo de vida ou morte, bem-vindo a Junitizing Vem ir a sobreviver, quantos deverão matar? O título obter, a moral sacrificar E tudo já sem parar, não para, não para não O jogo só termina quando onze estiverem no chão Apostando tudo, medo já não é alternativa Apostando tudo, vamos contra onze, sobreviva Apostando tudo, resiste, seguirá o enredo Apostando tudo, vencedor escolha seu desejo Vem ir a sobreviver, quantos deverão matar? O título obter, a moral sacrificar E tudo já sem parar, não para, não para não O jogo só termina quando onze estiverem no chão Muitos, uma obrigação, competição, ela deseja O javali matou o irmão, reivindicou o lugar para si mesmo O signo, galinha, adivinha a surpresa Se passa por presa, mas surpresa na subestima e pela aparência Resistência é o signo do cavalo Tente ao menos o feri e força extraordinária Buscando a paz, o macaco sagai se faz em meio ao caos Buscando a força do querer é poder em meio ao mal O desejo de vencer, espere pra sobreviver Totsuko, guerreiro do cão, matando por morder Vencedor no passado, a idade já não ajuda O sacrifício se oferece, a cabra entra na luta Quem irá sobreviver? Quantos deverão matar? O título obter, a moral sacrificar E tudo já sem parar, não para, não para não O jogo só termina quando onze estiverem no chão Apostando tudo, medo já não é alternativa Apostando tudo, vamos contra onze, sobreviva Apostando tudo, e assim se seguirá o enredo Apostando tudo, o vencedor escolha seu desejo Quem irá sobreviver? Quantos deverão matar? O título obter, a moral sacrificar E tudo já sem parar, não para, não para não O jogo só termina quando onze estiverem no chão Ladrões e profissões já entraram sabendo Mesmo lutando em dupla, rumo acabaria morrendo Os tomados a morte desse mundo sobrevivente Irmãos gêmeos lutam, disputam o dragão e a serpente A do coelho louco deixa a trama envolvente Se apresente o coelho matando psicologicamente A mente embaça distorcida, vira magia Tem vantagem numeral, amante e a necromancia Se inicia o terror, a caça logo do corpo Qualquer ser vivo, usado contra o dono ou contra todos Um exímio assassino, não tente bater de frente Welcome to your hell, why you want some friends? Agora a tigre selvagem no passado treinou muito Mas no campo de batalha viu um verdadeiro mundo Tamanha desilusão permanente e embriagada Surge um instinto animal, então fuja de suas carras Um exímio lutador sempre perfeito na batalha Nunca na vida ferido, rumo gênio de joia rara Jamais perdeu uma luta, sequer tenta o enfrente O guerreiro do boy matando sistematicamente Sentioso em ações, do zodíaco rato Não demonstra suas emoções, se possível sempre calado A aparência engana por muito subestimado Por isso mesmo Juni Dyson é um forte candidato